Quando a gente tem um grande amor, que nunca me dá valor Se for explicar o fim, fica só morrendo Nessa vida todo mundo chora, por alguém que a gente ama Basta, acorda, vai embora e deixa que fica só Quando a gente tem um grande amor, que nunca me dá valor Se for explicar o fim, fica só e tanto Nessa vida todo mundo chora, por alguém que a gente ama Basta, acorda, vai embora e deixa que fica chorando E deixa que fica só e tanto E deixa que fica só e tanto